E eu nunca achei que eu faria este vídeo de hoje, mas o dia chegou, pra me surpreender inclusive, o dia em que eu falaria que o Primo Rico está endividado, e é uma dívida colossal, 1,7 milhão de reais. E por que eu fiquei assustado? Fiquei assustado por causa que o Primo Rico tem um canal muito grande aqui no YouTube, onde ele dá dicas de finanças, de como você gerenciar o seu dinheiro, de como você prosperar. Mas aí eu entro e vejo que o Primo Rico está devendo 1,7 milhão, cara, eu nem acreditei, eu peguei e fui conferir de novo, como você pode ver aí no vídeo. Vou digitar aí no Google, pessoal, o Primo Rico Casa Leiloada, né, Casa Leiloada. Digitei aqui, ó, você já vê que tem a reportagem da Veja, de São Paulo aí, né, com dívida de 1,7 milhão de reais, imóvel de Primo Rico vai a leilão. Vamos abrir essa aba aqui, pessoal. Eu confesso que eu nem acreditei quando eu vi essa reportagem, parecia até a pegadinha, cara. E fala aqui, ó, que com dívida de 1,7 milhão de reais, o imóvel do Primo Rico vai a leilão. Ele fala aí que foi um péssimo negócio, mas um aprendizado, né. E a reportagem é bem completa aí, pra quem quiser ver como que ele conseguiu se endividar de uma maneira tão astronômica e colossal, basta clicar aí no Google, procurar, né, que você encontra a reportagem. Tem outras fontes aí que falam que o YouTuber Primo Rico está mais pobre e tem a propriedade leiloada pra pagar a dívida de 1,7 milhão aí. O pessoal tá comentando aí sobre isso e tá achando bastante estranho, né. Pelo menos o Primo Rico disse que depois dessa ele aprendeu muita coisa. Nada como errar pra aprender. No empreendedorismo é assim, muitas empresas falem, né, chega a quebrar e aí se o cara insistir, ele realmente vai lá e prospera, né. E parece que com o Primo Rico ele tá seguindo essa mesma filosofia. Bom, a verdade é a seguinte, não está fácil pra ninguém, né. É por essa e por outras que eu falo que Jair Bolsonaro está certo aí em liberar o dinheiro do PISPASEP e também do FGTS. Tem muita gente reclamando aí, falando que 500 reais é pouco e aquela coisa toda, né. Mas a verdade é que pra quem está endividado, 500 reais é coisa pra caramba. E se você acha pouco 500 reais, deposita na minha conta, que eu não vou achar pouco não, né. Afinal, eu não estou endividado. Mas mesmo assim, eu sei que a qualquer momento posso ficar e que esses 500 reais pode ser bastante útil para mim. Então é isso, pessoal. Essa é a conclusão aí. Todo mundo está sujeito a entrar em dívidas. Não dá fácil pra ninguém, mas eu espero de coração que todos os brasileiros aí saiam das dívidas, né. E que o Brasil prospere de uma vez por todas com o governo de Jair Bolsonaro. Se você gosta de economia, política, inscreva-se aqui no canal. E deixe seu comentário aí sobre essa notícia aí. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, pois Deus não somos ninguém. Até a próxima. E até o próximo vídeo.